Chegando lá, eu e o Bezerra, que era o meu safoneiro, nós chegamos para uma casa maravilhosa, uma casa com piscina, com sauna, só eu, o Bezerra. Nesse lugar, barão de guerra, para guerrear, carro de combo. Nesse lugar, barão de guerra, para guerrear, carro de trio, Nesse lugar, barão de guerra, para guerrear, Bom, eu sou o Bizerra, sou sanfoneiro, e como músico sempre tive um sonho na vida. Esse sonho foi sempre tocar com Carlos Gilmar, porque eu conheci Carlos Gilmar 8 anos atrás. Uma festa de 8ª série, quando ele foi tocar lá na minha cidade, em Taperuaba, ele foi tocar com a banda Aquarius, na época era uma das melhores bandas do Ceará. Então ele se destacava muito, e eu já era fã do Carlos Gilmar na época. Mas só que eu não podia falar com ele, porque onde ele andava, onde ele passava, era rodeado de segurança, então eu não tinha como falar com ele. Quando eu comecei a tocar na banda do Carlos Gilmar, eu era muito deficiente, eu estava começando a tocar sanfona, meu instrumento era teclado, estava começando a tocar sanfona, então eu era muito deficiente musicalmente tocando sanfona. e quiseram me tirar da banda. Eu passei uns 6 meses na banda, que cada show que a gente ia fazer, eu era de 8 por 1. Errava 8, eu acertava 1. Nervoso em cima do palco, ele virava pra mim, começava a brigar, e se liga meu irmão, e eu lá. Mas sempre naquela esperança, eu vou vencer e vou continuar tocando com ele. Porque eu sempre, naquela época, eu sempre tive ele como ídolo, pra mim ele era o grandão. Foram fracassando, né, em termos de shows. Quando aqui em Fortaleza não se tinha contrato pra se trabalhar, ele dizia, Mário, vamos fazer no interior, porque lá dá. A gente banca, tira do bolso e banca. Mas só que nessa bancada, às vezes chovia, não dava certo, faltava energia. E aí o dinheiro que se apurava, eles pagavam, tinha que pagar as bandas, que iam participar com a gente, porque a banda de Carlos do Mar era show, não era banda de bairro, gente, nós éramos show. Então a despesa só dava pra pagar, só era o dinheiro que apurava, só era pra pagar as despesas. E muitas das vezes não dava nem pra pagar as despesas. E ele tirava do bolso pra pagar as despesas. Então, quando nós chegamos no Rio de Janeiro, nós começamos a tocar, e o Rio Mar já foi daqui evangélico, já foi com um mês, mais ou menos, né, Rio Mar? Era ele fazer um mês. Era ele fazer um mês, que ele tinha aceitado a Jesus. E quando nós chegamos lá, o Rio Mar saiu fora, assim, da casa que nós estávamos, e perguntou a uma pessoa que passava na rua, onde tinha uma igreja evangélica. E pra você ver, aonde você andar, e perguntar quem quer que seja, ele vai te responder, mesmo que ele não vá, mas ele te responde aonde tem uma igreja evangélica. Então, ia passando as pessoas, o Rio Mar perguntou, onde é que tem uma igreja evangélica? Ali, 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 o mar foi. Isso era um dia de sexta-feira, então, ele chegou pra mim, aí perguntou assim, Bezerra, vamos pra igreja comigo? Vou não. Eu tava assistindo televisão, tava assistindo a novela, não vou nada. Mas, então, tudo bem, não vou lhe obrigar, não. Aí foi. E eu fiquei com aquele negócio, aquele aperto. Aí eu falei, mas, meu Deus, o único amigo que eu tenho, tô com ele aqui, não vou com ele pra igreja. Ah, vou não, eu vou esquecer, vou tentar esquecer. Fui assistir filmes, comprar filmes, TV a cabo, comprar filmes pra assistir, entendeu? E fui esquecendo, ele chegou, dez e meia da noite, e foi dormir, caladinho, não disse nada. Como é que foi o Rio Mar na igreja? Foi tudo bem, tudo bem. Quando foi sábado, tornou a pergunta, Bezerra, vamos pra igreja? Eu disse, Rio Mar, não tomei banho ainda não. Então, eu tava de bermuda, eu tinha dado muito tempo pra me tomar banho, me arrumar, mas, eu não queria, eu não sabia se era aquilo que eu queria. Aí foi me tocando, quando ele saiu, eu chorei muito, fui pra cama, chorei muito, eu tô sendo covarde, não é nem com o Rio Mar, eu tô sendo covarde com Jesus Cristo. Aí, quando ele chegou, ele foi ler a palavra pra mim, porque eu não conhecia a Bíblia. Ele levou uma Bíbliazinha pequenininha, que é sua esposa, né, da Andresa, levou. Aí, me entregava aquela Bíblia na minha mão, domingo de manhã, a gente deitado numa rede, na área. Então, ele, cada versículo da Bíblia, ele tinha... A gente deitado em duas redes, tu tava em uma, eu tô em uma. E ele abria a Bíblia dele, e pedia pra que eu abrisse a minha Bíblia, mas só que eu tava abrindo, eu tava ali como se eu tivesse vendo, assim, um... Inglês, eu não sei nada em inglês. Eu tava cego ali, eu não sabia. Cada versículo que ele dizia, abre a sua Bíblia em versículo tal, tal livro tal, versículo tal, eu disse, em uma, eu procurei pra mim, eu ia lá, eu procurava pra mim. Porque eu não sabia, eu não sabia. Porque é assim, quando a gente não conhece a Jesus, a gente não sabe nem. A gente pega a Bíblia, é como se a gente pegasse um livro comum. A gente não sabe. É verdade. Então, quando chegou a noite, eu disse, hoje eu vou pra igreja. E ele não sabia. A gente sentou na mesa, jantou, ele orou. Orou pelo jantar, orou por mim. E eu... Esse cara é crente mesmo, e pior que ele quer que eu vá com ele. E fica aquele negócio na minha cabeça. Todo crente é crente, quer que todo mundo vá. Todo mundo vá, e eu assombrado, mas eu não queria ser crente. Deve ser uma coisa muito boa, que ele quer que eu vá também, ele gosta de mim. Aí eu fui me arrumar. Quando ele disse assim, tchau, tchau, já vou pra igreja. Ou eu também vou. Aí tu vai pra igreja, eu vou. Glória a Deus. E eu não sabia dizer glória a Deus, eu não sabia nem o que era. Aí peguei a minha Bíbliazinha, potei de baixo do braço e fui com ele. E lá Deus tocou no meu coração. E eu aceitei esse Jesus, que tudo pode. Glória a Deus. E hoje eu tô aqui. Ao lado dessa pessoa maravilhosa, que tanto me deu força. E que eu não esperava que a gente fosse chegar ao ponto em que a gente chegou hoje, né, Rilmar? Pra estar aqui, frente a frente, dando testemunho de vida, de mudança que Jesus fez nas nossas vidas. E que ele pode fazer na sua também. É só você querer. Glória a Deus. É só você querer. Ele pode fazer na sua vida também. Era isso que eu tinha pra falar. E vamos continuar. Vamos continuar orando e adorando a esse Jesus que tudo pode. Amém. 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 Deus te abençoe. Amém. 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 Meu rei, oh glória, bom demais, salve, salve Jesus. A liberdade que eu não tinha, o meu prazer era sofrer, meu coração tão amargurado sem ter amor. Por longos dias eu vaquei, sofrimento e dor encontrei, sabe o que aconteceu? Ouvi falar de Jesus, o Redentor, e me entreguei, bom demais, vamos cantar? Ah, Jesus meu amor, que livre sou, a paz encontrei, Jesus meu rei, na palma da mão, vamos lá, oh glória, o meu prazer hoje é te louvar, com minha vida a glorificar. E o meu viver, hoje é feliz com você, oh meu Jesus, aleluia Senhor. Amanheceu um lindo dia, o sol já brilha lá no céu, olha só. E quero ver um sorriso em cada rosto, cantando assim, eu quero ouvir vocês cantando. Ah, Jesus meu amor, vamos lá? Ah, Jesus meu amor, que livre sou, a paz encontrei, Jesus meu rei, vai! Ah, Jesus meu amor, que livre sou, sou livre pra amar, a paz encontrei, Jesus, na palma da, 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 oh glória! A liberdade que eu não tinha, o meu viver era sofrer, meu coração tão amargurado, sem ter amor, eu pensava que era feliz. Ah, Jesus meu amor, que livre sou, a paz encontrei, Jesus, na palma da, 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 da... Jesus meu rei, Jesus meu rei, ah, Jesus meu amor, que livre sou, glória é Deus! Ah, a paz encontrei, Jesus meu rei, meu rei, nosso rei! E eu tava muito feliz, porque eu tava ali sem nada, não tinha nada de dinheiro, mas tava onde eu sempre quis. Eu ia conhecer a Xuxa, eu ia conhecer o Faustão, eu ia fazer todos esses programas, então eu tava sorrindo com o tempo. E queria agradecer a Deus. E cheguei pro Bezerra e disse assim, Bezerra, eu vou chegar lá fora e vou perguntar a primeira pessoa, eu disse, olha, onde é que tem uma igreja evangélica por aqui? E o povo vai dizer, ali, sabe por quê? Eu digo pra você, porque todo mundo sabe onde tem uma igreja de crente, mas ninguém vai. E eu cheguei lá fora e disse, é aquele ali, Bezerra. Cheguei lá, meu amigo, onde é que tem a igreja batista aqui? O cara, rapaz, tu vai por aqui, dobra ali, não é o que você não falou, Bezerra. E eu fui àquela igreja. Chegando lá naquela igreja, eu inventei de dar o meu testemunho. Nem preparado, não tava, não tinha nem um mês de convertido. E fui dar o meu testemunho. E comecei a falar isso que eu tô falando pra vocês, pra ir no final, porque a minha intenção era chegar no Rio de Janeiro, fazer programas, ganhar muito dinheiro. Quando eu estivesse bem, eu ia no video show, no Fantástico, num programa qualquer. O príncipe pop do forró, quando o forró tivesse estourado, eu paro, passei manchete em todo o Brasil. Aí o povo veio dizer, por que eu levantaria a Bíblia? Porque eu sou crente. Bonito, né? É, mas isso aí era mais uma armadilha. Satanás, porque eu sei, você que conhece a palavra também sabe, que ele tá só com um laço armado. Se você não vigiar, se você não orar, você cai. Você tem que estar na rocha. Isso se chama Jesus. E eu tava com essa intenção. E quando eu falei isso, no meu testemunho lá, a igreja toda baixou a cabeça. A igreja toda baixou a cabeça. E eu não entendi. Eu não entendia. Não entendia porque que a igreja toda baixou a cabeça. Mas logo que eu desci do púlpito, o pastor disse, eu podia falar com você? Aí eu disse, pode, não tem problema. E ele me levou pro escritório, um escritório perto, assim, onde ele descansava, sei lá. E perguntou se eu tinha dado alguma vez o meu testemunho. Eu disse, não. Primeira vez. Aí ela disse assim pra mim. Resumindo o que ele falou, ele quis dizer o seguinte. Antes, Carlos, antes de você mostrar pro Brasil inteiro, e pro mundo inteiro, que você é crente, e mostrar a Bíblia na televisão, porque você primeiro não mostra e prova pra ele que você o tem dentro do seu coração. Quando ele falou aquilo, eu acho que foi uma coisa assim, ó, quase que automática, sabe? Eu tomei um baque e mais uma vez tinha caído por terra. Aquele lasso que o inimigo tava colocando. Porque acabaram de cair o pouco de escama que tinha nos meus olhos. Naquela chamada cegueira espiritual. Ele falou aquilo e no mesmo instante, eu comecei a recordar das minhas dívidas. Eu acho que nessa hora ele veio me acusar de novo. E aí, vai parar mesmo? E tuas dívidas lá em Fortaleza? Tua mulher tá lá em canoa quebrada na casa da tua mãe. Se tu não tem onde morar, teu carro tá pra pagar. O cheque da tua mãe também tá pra vencer. Os teus músicos te colocando na justiça. E veio tudo à tona e eu comecei a ficar meio perturbado e eu comecei a chorar de novo. Eu chorava, ele notou e começou a orar por mim. Chegaram duas irmãs lá da igreja e começaram a orar. Eles puseram as mãos e oraram por mim. E eu disse, não, eu vou embora. Eu quero dormir, eu quero descansar. Ele disse, pois vem amanhã pro culto. E eu fui pra casa, aquela casa lá, lá em Niterói. E voltei pra casa, falei com o Bezerra, não demonstrei nada pra ele e fui dormir. Queria eu dormir, porque eu tentava dormir, virava pra um lado, virava pro outro, porque as mesmas coisas estavam batendo na minha cabeça, as minhas dívidas. E eram aquelas cobranças, e aí, o cheque da tua mãe, tu vai parar, você é corajoso mesmo, hein? E aí, e aí, o que que tu vai fazer da tua vida? E eu fiquei perturbado. Pra resumir, eu não dormi a noite inteira. E orei ao Senhor pra poder amanhecer, pra poder anoitecer e eu voltar pra aquela igreja. E aconteceu isso, amanheceu, anoiteceu e eu fui pra igreja. Eu voltei pra aquela igreja. Mas não foi pra falar com o pastor, também não foi pra falar com nenhum irmão, também não foi pra tocar, também não foi pra cantar. Eu fui lá falar com Deus. É, porque eu me lembrei que um dia eu tinha entregue o meu coração a Jesus. E eu não conseguia estar daquele jeito, eu não queria estar daquele jeito, eu não aceitava estar daquele jeito. Pensando aquelas coisas e perturbado do jeito que eu estava. E eu queria saber uma resposta de Deus. Entrei naquela igreja dentro, enquanto todo mundo estava louvando, com as mãos pra cima, eu me ajoelhei. E não fiz só isso, não, eu chorei. Não porque eu quis, porque meu coração estava estraçalhado, minha cabeça meio de preocupação. Chorei muito. Tem uma música que fala, quer vitória? Vai chorando, o gêmeo chora. Eu nem conhecia essa música, essa música eu já fazia isso. E fiz isso. Me ajoelhei e chorei. Pedindo ajuda, pedindo socorro. Pedindo atenção de Deus. Porque eu não queria aquilo pra minha vida. E eu tenho certeza que aquelas lágrimas todas não ficaram lá naquele chão, naquela igreja. Se eu tivesse ficado, eu não estaria aqui, contando essa história pra você. Eu estaria aqui, contando do poder e do amor desse Deus, que é imenso. Não só por mim, por você também. Eu me levantei daquela igreja, logo que o culto terminou, quis sair escondido. Eu pensei que estava saindo escondido. Eu ia sair pelo canto da igreja, saindo por trás de todo mundo. Já escapei do pastor, eu falei, escapei dos irmãos. Desci a primeira escadaria. E quando eu desci a segunda escadaria, tinha uma pessoa lá. Uma mulher, você mais precisa. Uma irmã, em Cristo. A irmã Marta. Estava lá no portão. E quando eu passei pela irmã Marta, ela botou a mão e disse, tudo bem? Eu ainda com a cara inchada de chorar? Eu disse, é. Tá. E ela olhou pra mim e disse, o que é que você tem? Quando você está chorando que alguém diz assim, o que é que você tem? Aí é que você chora mesmo. Depois ela disse, o que é que você tem? E eu chorei de novo. Ela olhou pra mim e disse, você precisa de uma oração de libertação. Você pode ir ali comigo. Eu olhei pra ela e disse, eu vou pra qualquer canto. Eu não quero estar do jeito que eu estou agora. Eu não quero estar sentindo o que eu estou sentindo nesse momento. Eu disse naquela época. E ela chegou, me pegou na minha mão, foi até o marido dela e disse, filho. Ele está precisando de uma oração. Vamos na casa daquela irmã? Aí o marido dela olhou pra mim e falou, vamos. Aí eu entrei no carro. Na frente ia ele dirigindo, ela do lado, eu e o filho dela atrás. E eu chorando muito, eu me lembro que a gente ia num percurso lá no caminho. Não sabia nem pra onde é que eu estava indo. Sei que eu estava indo. No meio do caminho eu notei que ela olhou pra trás e disse assim, você não era pra estar mais aqui não. E eu estava pouco ligando pra isso. Eu só sei que eu estava chorando. Eu só sei que eu estava preocupado com todas as minhas dívidas. Daqui a pouco ela virou pra frente, olhou de novo pra trás e disse, você era pra ter morrido. Um acidente de carro, doença com mulher e outra coisa eu não estou vendo agora. Ela falou essas coisas, mas eu não dei atenção. Tá bom. Chorei, continuei chorando porque eu não parava de chorar. E eu me lembro que eu cheguei num pé de uma favela, de um morro de uma favela lá em Niterói. Sabia onde é que eu estava. Desci daquele local, observei aquelas casas, aqueles casebres, como vocês sabem. Desci e comecei a subir aquela favela. Subi, subi. E eu não sei se vocês sabem a fama daquelas igrejas que tem lá no Rio de Janeiro. Aquelas igrejas pentecostais. E era pra aquele local que aquela mulher estava me levando. E eu me lembro que eu dedicaram a uma casinha muito simples. De um lado caindo um pedaço, assim, um reboco de parede. Alguns símbolos, assim, da pombinha da paz, do Espírito Santo. Só Jesus salvo, bem humilde. E eu vi muitas pessoas lá dentro. Eu vi pessoas que, de certo modo, de certa maneira de ver, eram miseráveis. Até pé no chão tinha lá. Mas eu não entendia como é que aquela pessoa estava naquela situação. Mas quando eu olhava pro rosto, pros olhos e o sorriso daquela pessoa, quando eu dizia tudo bem, eu não entendia como é que aquele ser estava dentro daquele corpo. E foi ali. Eu entrei numa filazinha. E tinha uma senhora orando por muitas pessoas. E chegou na minha vez e ela disse, eu vou orar por você. Aí eu disse, foi pra isso que eu vim aqui. E ela botou a mão na minha cabeça e começou a orar. E daquela maneira que os pentecostais fazem. Começou a orar e jogar tudo aquilo por terra. O que eu estava sentindo. Que um dia eu tinha aceitado Jesus. E que não permitiu, no nome de Jesus Cristo, que nada pudesse me abalar. Nada pudesse me atribular. Naquele instante. Eu comecei a sentir o peso daquela mão sem aquela mulher fazer força. Porque naquele momento eu estava querendo uma sintonia direta com esse Deus maravilhoso. E não estava só eu ali. Tinha muitas pessoas intercedendo por mim. E de uma hora pra outra aquela mulher parou, olhou pros meus olhos e disse assim, não era pra você estar mais aqui não. Eu notei que eu tinha escutado aquilo em algum canto. Eu olhei pra outra, a dona Marta, a irmã Marta que tinha vindo comigo. Ela estava lá na porta. Não tinha chegado nem perto dessa senhora. Eu olhei pra ela. Ela olhou pra mim e disse, fez um gesto como quem disse. Quem disse essa. Eu te falei. Aí eu disse, por quê? Já não estava mais chorando. Eu disse, por quê? Que não era pra não estar aqui? Aí ela perguntou assim, olha, você era pra ter morrido. Um acidente de carro, doença com mulher e outra coisa, eu joguei por terra agora no nome de Jesus Cristo. E eu disse, o que era? Ela disse, tinha uma macumba muito forte nas suas costas. E eu fiquei impressionado com aquilo porque ela falou exatamente aquilo que aquela outra mulher tinha falado. Poucos instantes dentro do carro. E eu fiquei impressionado. E quis conhecer mais sobre essas igrejas. E um dia, eu pedi à irmã Marta pra me levar em uma outra igreja. E eu fui nessa outra igreja. Sabe o que aconteceu? Meu nome é Rilda. Eu sou mãe do Carlos Rio Mar. Sempre fico feliz quando eu falo no Rio Mar. Porque quando criança, ele foi uma criança normal. Uma criança boa da gente levar. Uma criança que não deu muito trabalho. Quando na adolescência ele resolveu aderir à profissão de músico, de cantor. Eu até me surpreendi um pouco pela timidez que ele tinha. Ele era um menino tímido. Ele era um menino tímido. Como enfrentar um palco? Eu sempre me questionava. Ele foi. Fez uma carreira muito bonita. A princípio eu não concordava com... Aquela maneira de ele fazer no palco, aqueles gestos, tirar a camisa. Eu não concordava muito porque eu... A princípio eu tinha um pouco de vergonha. Eu não imaginava o que as pessoas vão dizer com o Rio Mar. Aquela mãe preocupada, vocês sabem. Ele fez uma carreira bonita, ele conseguiu troféus, gravou discos e eu acompanhando o Carlos Rio Mar passo a passo. Muito orgulhosa do Rio Mar, pelo trabalho que ele fazia no Rio Nacional. Ele veio conversar comigo. Aflito porque o empresário tinha saído. Porque ele não sabia o que fazer. Eu vi um desespero nos olhos do meu filho. Como ajudar? Também fiquei aflito. Eu, Mar, só tem um jeito. Se aproximar de Deus. Você está muito afastado de Deus. Vá à missa. Era católica. Vá à missa. Vá confessar. E vem daquele desespero porque eu não podia fazer nada. Os dias foram passando. E eu sempre vim do Rio Mar com aquela Bíblia, debaixo do braço, saindo. Conversando com pessoas de outra religião. Eu tomava conhecimento através da minha filha. Que quando ele chegava nas cidades, ele procurava igrejas. E eu comecei a me preocupar com isso. Eu era católica. E meu filho estava querendo ser crente. Um certo dia, eu pensei e cheguei à conclusão que deveria conversar com ele. Porque dentro de casa já não havia mais diálogo entre nós dois. Uma certa vez eu disse até para ele assim. Meu filho, nós estamos falando línguas diferentes. Porque eu não conseguia entender a cabeça dele. Ele com aquela euforia toda de um novo convertido. E eu sem querer que ele fosse um novo convertido para não sair da minha religião. Sofri muito. Chorei bastante. Foram noites sem dormir. Porque eu não conseguia entender o que estava passando na cabeça do meu filho. Procurei conversar com ele. E disse, olha meu filho, eu vou conversar contigo. Porque se eu ver que você está normal, tudo bem. Mas se eu ver que você está com algum problema, eu te levo no médico. Tive uma conversa franca com ele. Procurei ouvi-lo. Ele falou, ele disse tudo o que ele queria dizer para mim. Dentro da palavra. E depois desse dia eu comecei a refletir. Eu comecei a procurar entender a cabeça dele. E de tanto eu pedir a Deus. De tanto eu clamar a Deus. Para que houvesse um entendimento. Para que houvesse, sei lá. Eu não conseguia mais viver dentro de casa com o meu filho. Do jeito que a gente estava vivendo. Sem se entender. Quando foi um dia, eu amanheci com vontade de comprar uma bíblia. Eu vou comprar a bíblia. Eu vou procurar ler. Eu vou procurar entender. Para ver se eu consigo entender a cabeça do Rio Mar. Fui, comprei a bíblia. Passei a ler. Li, li. Quanto mais eu lia, mais vontade eu tinha de ler. Quanto mais eu lia, mais eu entendia meu filho. Eu fiquei muito feliz. Porque eu passei a entendê-lo melhor. Eu passei até a aceitar a cabeça dele do jeito que estava. Eu passei a ficar mais orgulhosa dele. Eu tenho muito orgulho para o meu filho estar convertido. Pelo meu filho ter Deus, ter Jesus como seu único salvador. Porque hoje eu sou uma nova convertida. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Obrigado.